O vice-presidente Michel Temer esteve hoje em Varsóvia, na Polônia, onde participou de uma série de encontros com autoridades e empresários. Entre os temas, investimento no Plano Nacional de Logística e Transportes, foi assinado ainda a Memorando de Turismo para aumentar o intercâmbio no setor. A troca comercial entre Polônia e Brasil cresceu mais de 90% em sete anos. E o país, em forte crescimento econômico, tem interesse em aumentar ainda mais essa relação. Não é apenas uma relação governamental que aqui se estabelece. Não é apenas um governo brasileiro com um governo polonês, mas é também uma interação da iniciativa privada brasileira com a iniciativa privada polonesa.